Futebol 2000, a Globo entra em campo com você. Neste sábado, a Copa João Avelange vai vibrar com o clássico do nosso futebol. Santos e Vasco, ao vivo. Neste sábado, 15 para as 4 da tarde. Futebol 2000. Oferecimento Banco Itaú, o Itaú tem tudo, só falta você. Pepsi, Pepsi, eu quero é mais. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Skol, a cerveja que desce redondo. E Embratel, via Embratel, seu dinheiro fala mais.